Música Salve, salve rapaziada, queria mandar um abraço pra galera de Rio Grande do Norte, Touros, Santa Catarina, Itapemirim, tem muita gente que acompanha, e todos os lugares do Brasil aonde esse vídeo chegar. Galera, essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho, sou pescador, com muito orgulho, e também tenho o meu cargo, que é de maquinista, ou motorista, como muitos chamam. Galera, como vocês acompanharam no canal do Youtube, no Instagram, fiz aquela reforma, graças a Deus eu gostei bastante do resultado. Essa sala de máquina era merecida, ela merecia uma reforma, porque ela tem bastante espaço, e tem um ótimo motor Mercedes 366, com a reversão 3 para 1. E eu queria deixar pra vocês aqui, um detalhe que pouca gente mostra, né? Tá vendo essa engrenagem toda? É a parte do piloto automático, juntamente com o hidráulico. Ele que faz funcionar aí a parte hidráulica, né? O nosso piloto, pra o barco andar sozinho. Por isso chamado de piloto automático. Mas ele necessita da parte hidráulica. Hoje, quase nenhuma embarcação aqui de Itaipau, já trabalha ainda com, sem ser hidráulico, né? Antigamente aqui se usava muita corda, né? Pra puxar o leme. Mas hoje em dia é toda a parte hidráulica, você não vê mais corda nenhuma, só vê os mangote ou bandeira. E olha, olha que excelente trabalho. Tudo limpo. Olha a espessura aí da chapa de nozes. Foi colocado, ó. Foi fechado, né? O teto com um pranchão. Um pranchão de... Eu acredito que seja de 8 centímetros. Muito grosso, muito bravo mesmo a madeira. E funciona dessa maneira. Queria saber de vocês se no local de vocês funciona dessa maneira. Tá vendo essa partezinha aqui, essa haste ali? Ali é a bússola, chamada de bússola do piloto. Ela vê a posição que o leme tá e ela que dá o comando para o piloto. Valeu, galera! Tá dessa maneira. Estamos abastecendo de óleo diesel. Ter aquela limpada do motor, né? Já tava um pouco limpo, né? Mas pode ficar melhor, né? É desse jeito. Tamo junto, rapaziada! Tchau! Obrigado.